Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, tá chegando pela primeira vez aqui no canal. Prazer, eu sou André Ponte, sou no site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Olha só, gente, no vídeo de hoje vou falar sobre previsões para o BBB 22, sobre participantes, hein? Quem vai chegar na final. Vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Antes, ó, quero dar aquele recadinho rápido que eu dou em todo o começo de vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque vocês que acompanham o nosso canal sabem que aqui tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Então não deixa de se inscrever não pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal, tá bom? Aqui você não perde, aqui você só ganha porque tem informação nova pra vocês 24 horas por dia, isso mesmo. Olha só, gente, a médio paranormal, a Tânia Macedo, essa aqui, ó, que vocês conhecem aqui do canal, que sempre nos manda previsões, informações do mundo espiritual, ela falou um pouquinho sobre a lina, né, a linda quebrada lá do BBB 22, tá? Lembrando que a Tânia, gente, ela é médio paranormal, astróloga, numeróloga, terapeuta, coach, inclusive ela tá com uma promoção no mapa numerológico. Então se você quer fazer o seu mapa numerológico com ela, uma consulta completa, saber tudo do seu passado pra poder entender o seu presente e saber o que vai acontecer no seu futuro, o telefone, o WhatsApp da equipe dela exclusivo pra consultas é esse que aparece aqui embaixo, tá? É só pra consultas, tá no primeiro comentário aqui do vídeo, eu deixo sempre aqui. E ela falou um pouquinho sobre a linda quebrada, mas pra você ganhar esse desconto na consulta, você tem que falar que viu o vídeo aqui no nosso canal, é uma promoção exclusiva para os nossos seguidores, porque a gente pensa em vocês aqui também, tá bom? Então é isso, gente, olha só. Tânia Macedo, paranormal, médio, enfim. Disse o seguinte, que lina está muito forte no BBB pra chegar na final, tá? Ela disse que lina vai estar na final, pode até, pode até, tá? Ganhar o BBB 22, tá? Porém, ela disse o seguinte, que lina, ela não tem sorte no amor, tá? Ela não vai dar sorte no amor, não tem sorte no amor e ela deve ficar atenta com questões de saúde, tá? Ela falou que ficou alerta, ela pode ter alguns problemas de saúde, então ela tem que ficar atenta em relação a isso, porque ela pode ter esses problemas de saúde, tá? Então foi o que disse a Tânia Macedo sobre lina, tá muito forte no jogo, vai muito bem no jogo e ela vai estar sim na final, tá? Eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, mas isso é óbvio. Não, gente, tratando de BBB, nada é óbvio, né? Lina poderia ir no paredão com outra pessoa e ser eliminada também, mas a Tânia Macedo disse que isso não vai acontecer, ela vai estar na final, então aquelas pessoas falam, ah, mas é claro que ela vai estar na final, isso é óbvio. Não, não é óbvio, qualquer um lá poderia estar na final, né? A gente não sabe quem, a Tânia Macedo antecipou pra gente nessa previsão exclusiva que você vê aqui no nosso canal, tá? E ela disse também quem vai estar na final, mas isso eu vou contar, além da Lina, claro, tem outros participantes que vão estar na final, tá? Eu vou contar pra vocês e vocês vão se surpreender, tá? Vai ser no outro vídeo, então fica ligado aqui no canal pra não perder, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque vocês que acompanham o nosso canal sabem, aqui tem vídeos novos, informações novas pra vocês, 24 horas por dia, então se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal, tá bom, gente? E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá que eu tô te esperando, ó, esse que tá na tela, arroba André Pontes, ó, desse jeito mesmo que escreve, tá? Link do meu Instagram tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, e eu convido vocês também pra acessar o site colunadatv.com, que tem outras informações também lá de BBB, outros assuntos, todos os links estão aqui na descrição do vídeo, a gente se vê então daqui a pouquinho mais um vídeo, fica ligado aí no canal pra não perder, e até já, espero vocês!